Coleção Fonte Viva Livro Sem Fade Luz Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel Item 03 no Mundo Afetivo Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos amar uns aos outros. 1 João 4,11 Reprovamos a violência e clamamos contra a violência. No entanto, na vida de relação, muito raramente nos acomodamos sem ela, quando se trate de nossos caprichos. Muito comum, principalmente quando amamos alguém, exigirmos que esse alguém se nos condicione ao modo de ser. Se os entes queridos não nos compartilham gostos e opiniões, eimos irritadiços ou estomagados, reclamando contra a vida. Todavia, a paz da alma requisita compreensão e a compreensão conhece que cada um de nós tem a sua área própria de interesse e de ideais. A natureza é o mostruário dos recursos polimórficos com que a sabedoria divina plasmou a criação. Todas as flores são flores, mas o gerânio não tem as características do cravo e nem a rosa as da violeta. Todos os frutos são frutos, mas a laranja não guarda semelhança com a pera. Além disso, cada flor tem o seu perfume original, tanto quanto cada fruto não amadurece fora da época prevista. Assim, também, as criaturas. Cada pessoa respira em faixa diversa de evolução. Justo, nos detenhamos na companhia daqueles que sentem e pensam como nós, usufruindo os valores da afinidade. Entretanto, sempre que amarmos alguém que não comunga a onda de nossos ideais e emoções, abstenhamos-nos de lhe violentar a cabeça com os moldes em que se nos padroniza a vida espiritual. Deus não dá cópias. Cada criatura vive em determinado plano da criação, segundo as leis do Criador. Amparemos-nos para que em nosso setor de ação pessoal venhamos a ser nós mesmos. Respeitemos-nos mutuamente e ajudemos-nos a ser uns para os outros o que o Supremo Senhor espera que nós sejamos. Uma bênção. Amparemos-nos para que em nosso setor de ação pessoal venhamos a ser nós mesmos. Amparemos-nos para que em nosso setor de ação pessoal venhamos a ser nós mesmos. Amparemos-nos para que em nosso setor de ação pessoal venhamos a ser nós mesmos. Amparemos-nos para que em nosso setor de ação pessoal venhamos a ser nós mesmos.